Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com o governo agora. Com a onda de frio intenso que começa a atingir vários estados do país, o governo iniciou uma campanha emergencial do agasalho. Nós vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações sobre essa ação. Márcia, boa tarde. Essa campanha tem que ser rápida, o frio já está aí. Pois é, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para todos. Essa frente fria, ela veio do Uruguai e da Argentina e já chegou no Brasil, como você comentou, atingiu vários estados do país. No sul, por exemplo, foram registradas temperaturas negativas, neve e geada. E essa frente fria prosseguiu e chegou até mesmo no norte do país, alcançou o norte do país. E como você comentou, quem tem frio tem pressa e essa, por isso, a importância dessa campanha que está sendo organizada pelo programa Pátria Voluntária. Ele disponibilizou no site patriavoluntaria.org vários locais de coleta, pontos de coleta, onde você pode doar seu agasalho, seu casaco ou um cobertor. Quem olhar no site vai perceber que lá tem endereços em vários municípios do país, inclusive no sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também no norte e no centro-oeste. É porque o foco dessa campanha é exatamente essas regiões que também foram atingidas pelo frio e que não costumam ser atingidas por um frio tão intenso. E olha, o governo federal também se articulou com as prefeituras para garantir abrigo temporário para as pessoas em situação de rua e também assistência para essas pessoas. E pelas redes sociais, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, comentou sobre essa campanha e inclusive pediu ajuda das organizações religiosas. Vamos ver. As organizações religiosas sempre foram nossas parceiras, especialmente neste período de pandemia. E agora, mais ainda, vamos precisar da colaboração de vocês. Precisamos arrecadar urgente colchões, cobertores, roupas, calçados ou qualquer coisa que possa diminuir o sofrimento daqueles que tanto precisam se aquecer nesse momento. Por isso, contamos mais uma vez com a sua ajuda para coletar tudo isso. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Rio Grande do Norte e entregou casas à população de Mossoró. Desde o início do ano até agora, mais de 600 mil unidades habitacionais foram entregues em todo o país. Foram entregues 300 apartamentos, um deles o da Janaína, que recebeu as chaves e a visita do próprio presidente. A cada um, cada pouquinho que ajudou, eu fico muito feliz e pode ter certeza que eu estou muito, muito grata. Os apartamentos de 39 metros quadrados têm sala, dois quartos, cozinha e banheiro. O conjunto habitacional fica em Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com quase 300 mil habitantes. Vão viver aqui famílias com renda de até 1.800 reais por mês. E se a gente considerar que cada família tem em média 4 pessoas, 1.200 pessoas serão beneficiadas. Esse ano, no mês de julho, e aqui está Pedro, que é o nosso parceiro, nós estamos comemorando o presidente, a entrega, apenas na sua administração, de 600 mil unidades residenciais no Brasil. Na terça-feira, nós estaremos lançando o novo programa habitacional, porque este presidente está preocupado em que as pessoas mais humildes possam ingressar no sistema habitacional. Pode ter certeza, com o time que nós temos, com os nossos sócios, no bom sentido, no parlamento brasileiro, nós atingiremos os nossos objetivos. E uma última informação. Amanhã, a Caixa abre 700 agências em todo o país. Luana Karen. As 770 agências da Caixa vão ficar abertas das 8 da manhã ao meio-dia. O atendimento será exclusivo para beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. Quem faz aniversário de janeiro a junho poderá fazer o saque em espécie do auxílio emergencial. Quase 4 milhões de pessoas que poderão sacar o recurso nesta etapa. Já os trabalhadores nascidos entre janeiro e março vão poder sacar o FGTS emergencial. O calendário de saques foi criado para evitar aglomerações nas agências lotéricas. O banco reforça que todas as pessoas serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura. A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida em caixa.gov.br barra atendimento. Esta edição termina aqui. Até a próxima.